Pessoal, esse é o Alex. Pode ser assustador entrar em outra escola. Então vamos fazer com que ele se sinta bem-vindo, ok? Por que não se senta, Alex? Oi, Alex. Eu sou Caillou. Por que veio de longe pra cá? Que? Recreio não é legal sozinho, bobo. Venha brincar comigo e meus amigos. Não, não quero brincar com você. Oh, desculpe. Talvez podemos... Não, não. Me deixe em paz. Está muito quieto hoje, Caillou. Como foi a aula? Foi ok. Sem fome, Caillou. Mas o espaguete é seu favorito. Espaguete! Caillou, papai está falando. Olá, terra para Caillou? Está aí? Não quero espaguete, papai. Você assustou a Rose, Caillou? Ah, eu sei. Desculpe, papai. Eu só fiquei muito bravo. Bem, por que não conta o que o deixou bravo? Hum, é... Que... Tem um menino novo na escola e eu só queria ser amigo, mas ele me empurrou e doeu. E não sei por que ele foi tão mal. Sinto muito, Caillou, mas eu entendo por que ficou tão bravo. É, eu não quis ser bravo com a Rose. Estou com medo. Tudo bem. Rose irá entender se pedir desculpas. É o mais importante. Caillou? Desculpe se te assustei, Rose. Não é legal ter medo. Maguete! Boa ideia, Rose. Vamos terminar nosso jantar. E se Alex for mal de novo, papai? Iremos conversar com a Senhora Martin sobre isso juntos, ok? Lembre-se, se alguém for mal com você, você pode sempre contar à sua professora. Ok. Bom dia, Caillou. Oi, Senhora Martin. Eu... eu preciso te contar... Ei, Caillou? Oi, Alex. Eu só queria dizer que eu sinto muito por ter te empurrado ontem. É só. Muito assustador ser novo na escola. E não queria ser mal, mas eu queria muito ser seu amigo. E se ainda quiser... Tudo bem. Às vezes, quando tenho medo, sou mal sem querer também. Sério? É. Mas meu papai diz que o importante é pedir desculpas. Venha, Caillou. Não quer que o Alex se atrase no segundo dia, quer? Indo. Venha. Você pode conhecer Léo e Clementine antes da aula. Ok, classe. É quase hora do fim de semana. O que significa que é hora de escolher quem fica com o mascote da sala. Geraldo! Agora, quem quer levá-lo para casa? Caillou, por que não leva Geraldo hoje? Eu posso alimentá-lo, brincar com ele. E então, amanhã ele poderá correr em sua bola. Hora de acordar, Dorminhoco. Hora do café da manhã. Vamos! Mamãe disse que você pode brincar em sua bola. Caillou, Léo chegou. Fazer exercício, então o coloquei em sua bola. Ah! Ah, não! O que foi, Caillou? Cadê o Geraldo? Eu o deixei aqui e agora ele sumiu. Mãe! Eu deixei Geraldo em sua bola e ele sumiu. Não se preocupe, Caillou. Vamos encontrá-lo. Aqui, Geraldo! Aqui, Geraldo! Nunca irei encontrá-lo. Ah! Ah! Aí está! Era outro dia cheio na sala de aula, quando Dona Martim pediu às crianças para que ficassem quietas. Ela tinha um anúncio. Bem, crianças, acalmem-se, acalmem-se. Ok. Temos algo empolgante acontecendo na escola essa semana. É o show de talentos! A sala mal podia esperar para começar a praticar seus talentos. Mas o que Caillou iria fazer? Quando Caillou chegou em casa mais tarde, ele procurou coisas para fazer no show de talentos. Hum! Ah! De pular corda. Não! A cantar. Ah! Ele até tentou dançar. Ah! Caillou começou a duvidar se encontraria um talento para o show da escola. Hum! O que foi, Caillou? Não sei qual é meu talento. Já tentei de tudo. Pois é, Caillou. Que tal isso? O que faço com isso? Bem, Caillou, é uma varinha mágica. Você pode ser um mágico no show de talentos. Aqui. Aqui. Ok, papai. Que mágica eu deveria fazer? Espere aqui, Caillou. Eu volto já, já. Momentos depois, papai estava de volta com uma caixa. Ela era dura e tinha as palavras Magic Kit estampadas. Uau! Agora, Caillou, este era meu kit mágico quando tinha sua idade. Agora é seu. Use no seu show de talentos e mostre a todos o que sabe fazer. Eu pareço um mágico real. Parece mesmo, Caillou. Agora, pratique. Caillou, treinou e treinou. E no dia seguinte, no show de talentos, ele estava pronto. Mas estava nervoso. Ele era o próximo. Ei, Caillou. Tudo bem. Não fique nervoso. Vai arraçar. É, Caillou. Apenas vá lá e divirta-se. Meu nome é Caillou. E sou um mágico. Basmem. Caillou sussurrou as palavras mágicas e bateu na cartola com sua varinha. E... Conheço um TED, pessoal. Para meu próximo truque, vejam o que acontece com o TED quando faço isso. A plateia foi à loucura com os truques de Caillou. Ele estava muito orgulhoso. Era apenas outro dia na escola. Ou era o que Caillou pensou? De repente, Caillou sentiu dor em sua boca. O dente de Caillou ficou mole. Gente! Gente! Olha! Meu dente está bambu! Uau, Caillou! A fada de dente vai visitar logo. Hã? A fada de dente, Caillou. Sempre que perde um dente, você o coloca embaixo do travesseiro e a fada de dente vem e deixa algo especial no lugar. Não, Caillou! Não faça isso! Seu dente cairá sozinho! Parece que Caillou teria que ser paciente. Com isso, Caillou decidiu esperar. Mas ele estava tão animado com o resto do dia, ele mal conseguiu concentrar na aula. Mais tarde, aquele dia, depois da aula, Caillou pulou o portão para encontrar a vovó. Ele mal podia esperar para contar para seus pais sobre o dente mole. Mamãe, papai, adivinha? Meu dente está mole. Ótimo, Caillou. Vamos dar uma olhada. Diga, aaaah. Aaaaah. Parece estar quase pronto para cair. Mas ainda não. Caillou esperou. E esperou. E esperou. Até que... Seu dente caiu! Mamãe, papai, ele caiu! Meu dente caiu! Ótimo, Caillou! Então, quando a fada de dente vem? Bem, coloque seu dente embaixo do travesseiro, senão ela não saberá que deve vir. Ah, certo! Esqueci. Vamos subir juntos. Ok, agora, Caillou, coloque com cuidado embaixo do travesseiro. E vamos ver pela manhã o que a fada do dente te traz. Boa noite, Caillou. Boa noite, Caillou. Boa noite, mamãe e papai. Caillou sentou-se em sua cama e esfregou os olhos. De repente, seus olhos esbugalharam ao lembrar o que estava debaixo do seu travesseiro. Então, Caillou notou algo no canto do seu olho. Algo estava brilhando no canto do seu quarto. Era a fada do dente. Tudo bem, Caillou? Soube que perdeu um dente. Você tem cuidado de seus dentes? Para onde leva todos os dentes, fada de dente? Pois, para a terra da fada de dente, claro. Usamos ele para deixar nosso castelo maior e maior. Uau! Boa noite, fada de dente. Boa noite, Caillou. Irei cuidar bem do seu dente. Não esqueça de checar seu travesseiro quando acordar. Caillou teve o sonho mais estranho. Lembrando, de repente, Caillou sentou-se rápido e jogou seu travesseiro para o lado. Debaixo do seu travesseiro tinha uma moeda de prata e um bilhete. Caillou, obrigada por manter seu dente tão limpo. Com amor, fada de dente. E aí Tchau.